Então vamos lá, não faz bom o barulho lá fora? Não faz bom que tenha barulho aqui, nada, né? Tá, então vamos lá. Pra se viver do amor. Pra se viver do amor. Há que esquecer o amor. Há que se amar sem amor, sem prazer. E com o despertador, como um funcionário. Há que penar no amor. Pra se ganhar no amor. Há que apanhar e sangrar e suar. Como um trabalhador. Há. O amor. Jamais foi um sonho. O amor. Eu bem sei. Já provei. E é um veneno medonho. E é por isso que se há. De entender. Entender que o amor não é um ócio. E compreender que o amor não é um vício. O amor é um sacrifício. O amor é um bom negócio. Amar é iluminar a dor. Como um missionário. Como um missionário.